Zidane, o técnico do Real Madrid, está animado com o desafio que sua equipe tem pela frente na Liga dos Campeões. E não é para menos. O sorteio realizado nesta sexta-feira mostrou que o time vai enfrentar o Bayern de Munique pelas quartas de final. Sinto que não importa o que aconteça, há muito respeito por este sorteio e ao mesmo tempo estamos felizes e muito animados por ter este duplo confronto contra um grande clube. Os dois rivais já se enfrentaram nas semifinais do torneio nos últimos anos com vitórias para ambos. Outro duelo de peso vai reeditar a final de 2015 com o Barcelona, enfrentando o atual campeão italiano, o Juventus. A final da Champions League está programada para 3 de junho.